Música Música Vai, vai Música 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 Ah não. Um tiro, um tiro, um tiro. Vai captar um tiro. É betira. Vai lá, vai lá, vai lá. Caralho, velho, minha Jô não saiu. Agora se procura a mim, tudo é culpa sua, me diz viver assim. Levei três esquerdos, só que daí a única é... Oba, a única. Um esquerdos. 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 Não, não, não. É uma panela, Vini. Eu dei certo e não vai sair. Um esquerdos. 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 Ô Vini, vai te foder. Ó, capa de bocão.